Vamos lá, depois de todas as dicas, vamos agora ao chá pra curar completamente aí essa dengue? Olha só, você vai precisar de uma cabeça de alho, já descascada, cortadinha. Ó, ela tá cortadinha. Gente, é sem dó, não é dois dentes de alho ou um dente, é uma cabeça inteira. Isso aqui custa cerca de um real, mas com certeza vai resolver o seu problema, você vai parar completamente a dor e baixar essa febre, tá? Faz três vezes ao dia. Caso ainda esteja sentindo, mesmo após ter tomado o chá, você faz com duas cabeças então. E se você tiver suspeita de dengue hemorrágica, faz com limão porque ele é anti-hemorrágico. Então, ele vai parar o sangue, vai parar a hemorragia e também não deixa o sangue coagular. Ele aqui é maravilhoso. Então, você vai precisar de uma cabeça de alho, uma xícara de água. Coloca a água no recipiente. Liga o fogo e coloca os dentes de alho. Você pode usar o amassador no espremedor de alho também. Quando começar a ferver, você tampa, abafa, espera esfriar e toma. É só isso. E como eu falei, se tiver suspeita de dengue hemorrágica, pode fazer junto mesmo assim também, que não vai fazer mal nenhum. Limão é maravilhoso, só vai ajudar. Se quiser, pode fazer junto já, tá bom? É isso aí. Melhoras pra vocês. Vamos lá. Vamos lá.